De volta mais uma vez, dessa vez a gente tá com o vídeo de ladinho, pra mostrar agora o Sabayão rodando Age of Mythology e a expansão dos Titãs, tá aqui ó, não dá pra reconhecer muita coisa por esse linkzinho, né, aparece aquela telinha do Key4Wire, do um espaçozinho, a tela tá zoada assim desse jeito porque eu tentei rodar Need for Speed Most Wanted e ele zoou a minha tela, e aí ficou um cocô, mas a gente se sarva, é só a apresentação, tudo batendo, as coisas rodando, as coisas pegando fogo, o computador ficando doidão, e aqui tá o jogo sendo carregado, como sempre, E aqui tá o menu do jogo, tá sem som porque eu tô com fone de ouvido na cabeça, aqui tá as barrinhas, que beleza, inclusive se eu quiser, eu já sei, eu tenho até previsão das janelas aqui, ó, deixa eu tirar aqui pra ver o som, aqui o meu MSN, aqui a pasta, aqui o Key4Wire, e aqui os, e os da porcaria, é isso aí, é isso aí, vamos ver aqui se, o negócio vai, agora não, o principal, acho que vai dar problema esse negócio aqui, mas enfim, né, é isso aí, queria só mostrar isso aqui mesmo.